Conheci como escola, como escola conheci, isto tinha aqui um movimento que era uma coisa doida, isto era muita miúda, muita, muita criançada aqui, isto, esta escola tinha muito movimento, dava muita alma, dava muita alma aqui à Alquedra, de um momento para o outro não sei porquê, não foi só esta, foi mais aqui na zona de Alquedra, fechou, fechou, teve aqui muitos anos, ou abandono isto, isto era ocupado por toxo-independentes, por sem-abrigos, por isto, isto era, isto aqui, até as pessoas, as pessoas entre si comentavam como é que a Câmara ou alguém não tomava uma posição para acabar com esta situação aqui, isto aqui era, isto aqui pronto, isto aqui era um hostel de toxo-independentes, e marginais e tudo, porque isto dava dó a haver, isto abandonado, como estava, pronto, até pronto, chegou a boa altura, uma altura que o Presidente de Junta, o David Amado, o primeiro ano que ele concorre aqui a Presidente de Junta, que parece que isto passou, pronto, depois teve aí um treino muito tempo, a futura biblioteca de Alquedra, a Biblioteca Municipal de Alquedra, e a boa hora, pronto, cá está, e não haja dúvida, deu alegria, deu vivacidade, o imóvel estava aqui, que era o mono, estava morto, só servia para drogados e para toxo-independentes e para marginais e para tudo, não, foi bem aproveitar.